Quantos serão os órfãos dos quase 700 mil mortos por uma pandemia negada pelo discurso contra a vacina? Quem vai chorar com eles a insensibilidade de um gestor público que, confrontado com a morte do seu povo, diz E daí, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. Para em seguida imitar em forma de deboche pessoas morrendo com falta de ar. É esse o exemplo que nós queremos para as crianças que construirão o nosso futuro? Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Seguindo aqui na nossa série de temas que eu acho relevantes para a gente pensar nesse segundo turno das eleições, não dá para não comentar a nova composição do Congresso Nacional que vai vir aí, tomando posse em fevereiro do ano que vem. Ué, Gabriela, mas se eles vão tomar posse no ano que vem, por que isso importa para o segundo turno? Ora, bolas! Porque é na interlocução com essa galera, com esse Congresso, que o presidente eleito vai governar. O resultado das urnas na eleição para os nossos representantes do Legislativo Federal foi claro. Jair Bolsonaro, se for reeleito, vai ter mais facilidade para montar a sua base. Não só pela orientação ideológica, mas pela estrutura do orçamento secreto, enfim. Na Câmara de Deputados, o PL, o partido do Volta e Marta Costa Neto, em que Bolsonaro se abrigou, manteve o status de maior bancada e ampliou as suas cadeiras das atuais 76 para 99. Quase 20% da Câmara é só o PL. Jair Bolsonaro usou o seu capital político para ajudar muito o Centrão. A bancada do PT também aumentou o seu tamanho, indo de 56 para 68 deputados. Mas a atual oposição acabou ficando com o mesmo tamanho, porque outros partidos de esquerda diminuíram. O crescimento da bancada do Centrão é uma vitória do Arthur Lira e do orçamento secreto, como mostra, inclusive, uma matéria da revista Piauí, que a gente já linkou aqui na entrevista com a Simone Tebbit. Como a gente já explicou também, mas não custa lembrar, o que a gente chama de orçamento secreto é o montante de dinheiro destinado ao relator do orçamento anual do país. As emendas de relator, chamadas também como RP9, são um instrumento orçamentário que permite que parlamentares façam o requerimento de verba da União sem transparência. sem identificação de quem solicitou o recurso ou qual será a destinação do dinheiro. Em 2022, esse tipo de emenda teve 16,5 bilhões de reais no orçamento. Foi com esse dinheiro que Bolsonaro se segurou no governo, evitando dezenas de pedidos de impeachment. Essa grana também fortaleceu muito os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Se você ainda não assistiu a entrevista que eu fiz aqui, que eu publiquei no canal, com a Simone Tebet, assista, porque nessa entrevista a gente falou bastante sobre orçamento secreto e indicou alguns links que vão ajudá-los na compreensão desse tema, que é, sim, complicadinho. Se antigamente essas emendas do relator eram uma forma de corrigir pequenas distorções, hoje elas são uma bolada de vários bilhões de reais de dinheiro que não se sabe para onde vai. Um dos usos desse dinheiro é destinar verba para os redutos eleitorais dos deputados alinhados, o que os coloca em posição de vantagem para a reeleição. Aliás, esse novo congresso é bem parecido com o antigo e teve pouca renovação. Outra consequência provável do orçamento secreto. E, de novo, eu insisto aqui para que vocês olhem a matéria da revista Piauí, que faz essa e que traça essa relação de uma forma, enfim, muito bem feita. Sobre esse tema, o orçamento secreto, eu sugiro ainda que vocês consultem o conteúdo O Orçamento Fácil, produzido pelo Senado Federal e disponível aqui no YouTube. Ainda sobre renovação, o Senado só teve um terço da sua composição renovada. Mas dentro desse grupo, o bolsonarismo saiu forte. Está começando a reforma. O PL conseguiu chegar a ser a maior bancada com 14 senadores dentre 81. Alguns deles são bolsonaristas de carteirinha, como o astronauta Marcos Pontes ou Adamares Alves. Ou ainda o vice-presidente Hamilton Mourão. É normal nomes ligados ao governo federal, como o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ou o ex-ministro da Saúde, Pazuello, se elegerem. No caso dos dois, para deputado federal. Afinal, é normal porque eles passam anos com grande projeção e o apoio direto da máquina do governo. Mas não deixa de ser mais uma vitória do bolsonarismo. Os dez partidos que compõem a coligação do Lula elegeram 122 deputados e 12 senadores. Somados a PDT e Cidadania, que declararam apoio a Lula no segundo turno, um eventual governo poderia contar com 144 parlamentares na Câmara, ou seja, quase 30% da casa e com 16 senadores. São 12 partidos que conseguiram quase 30% da Câmara de deputados. O PL, sozinho, tem 20% das cadeiras. É importante dizer que boa parte dos parlamentares eleitos é filiada a partidos que não se alinharam com um lado ou com o outro ainda. Os cinco maiores partidos não coligados, União Brasil, MDB, PSD, PSDB e Podemos, reúnem um terço da Câmara e quase metade do Senado, 175 deputados eleitos e 40 senadores. Essa é a galera que vai ser disputada, para que um governo consiga alcançar a maioria necessária para suas pautas. Além disso, a cláusula de barreira reduziu o número de partidos na Câmara. Legendas médias e pequenas vão precisar se fundir, um processo que já tinha começado com a criação das federações, que exigem que os partidos ajam como um, pelo menos por quatro anos. Em 2018, foram mais de 30 partidos com representação no Congresso. Ao que tudo indica, a gente vai chegar num número mais próximo de 20 nessa nova legislatura. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre as federações. Se você ainda não assistiu, assiste para entender como elas funcionam. Com esse Congresso, essa composição e com o fortalecimento do orçamento secreto, a verdade é que quem vai ter mais oportunidades para avançar as suas pautas num eventual próximo governo é o Bolsonaro. Ele já está no esquema. Aliás, ele criou o esquema. O Lula ficaria mais engessado. E por que eu estou falando isso? Primeiro porque é importante a gente saber como vai se organizar o Congresso Nacional. Mas depois, por que tem gente nesse segundo turno que não consegue escolher um menos pior? Eu sei que isso gera incrédulos de ambos os lados e que alguns de vocês sentirão no peito um ímpeto de gritar contra essas pessoas. Como assim não consegue escolher um menos pior? Controlem-se. Esses arrobos servem para nada. Essas pessoas existem. E concordem vocês ou não, compreendamos ou não, esse posicionamento é um posicionamento legítimo também. Tem gente que odeia igual o Bolsonaro e o Lula. Para essas pessoas, existe a opção da abstenção ou do voto branco ou nulo. Mas existem também outros cálculos de estratégia que podem ser feitos e eles é que eu quero expor aqui. Por exemplo, um cálculo estratégico é pensar qual dos dois candidatos que eu odeio, que se eleito, teria mais dificuldade de implantar a sua agenda. E para isso, considerando o resultado das eleições para o Congresso no dia 2 de outubro, nós temos uma resposta. O Lula governará mais travado. Já o Bolsonaro vai ser diferente. Ele vai ter mais facilidade de passar as suas pautas. Ou seja, se você não gosta das pautas do Bolsonaro, como maior liberação das armas, desrespeito ao meio ambiente, por exemplo, e tem medo dele, com o apoio desse Congresso, conseguir fazer avançar uma agenda antidemocrática, que pode tirar de você a chance de construir algo diferente de Lula e Bolsonaro em 2026, você precisa saber que a vitória dele, pela facilidade de governar com esse novo Congresso, pode ser mais perigosa. É provável que você tenha muito para não gostar nos próximos anos, caso ele seja eleito. Se você gosta de um dos dois candidatos, enfim, aí você faz o juízo inverso, percebe? Eu estou falando com as pessoas que me dizem, eu detesto os dois, não consigo escolher o menos pior, acho os dois igualmente ruins. E aí você pode, enfim, nem considerar o que eu estou falando, mas você pode querer esses dados para fazer um novo cálculo de estratégia. Em resumo, se você não gosta dos dois candidatos, saiba que tem um que vai poder fazer tudo o que você não quer, e tem outro que vai ter dificuldade de passar pautas que talvez você não concorde. Um candidato a presidente vai ter freio, outro bem menos. Por fim, e me mantendo no tema desse vídeo, eu acho que vale a pena a gente tocar brevemente em alguns pontos que eu vejo circular nas redes. A gente sabe que a emoção que tem sido provocada durante essa eleição é o medo. O mundo, em virtude da tecnologia, tem mudado cada vez mais rápido. Os vínculos estão mais frágeis, a situação econômica do Brasil, que já não era boa há algum tempo, se deteriorou com a pandemia, agravada, claro, por um governo negacionista. É normal ter medo. Mas, daqui a pouco eu vou falar dos medos descolados da realidade. Antes deles, entretanto, eu quero falar de um medo bem realista. O medo que a gente está sentindo de se posicionar. E aí, enfim, a gente já citou aqui no canal diversas pesquisas mostrando como as pessoas têm evitado expor a sua opinião política porque já foram ameaçadas verbalmente ou fisicamente em diversos contextos e se sentem constrangidas de dizer, enfim, qual vai ser a sua opção para a política brasileira. Quando eu falo sobre esse medo, as pessoas que se encontram em polos diferentes do cenário eleitoral atual, no geral, dizem que a situação é equivalente para ambos os lados. Mas eu queria que vocês pensassem o seguinte. Quando foi que esse medo começou? Com quem foi que esse medo começou? Eu almocei com umas amigas esse final de semana e uma delas me falou Nossa, eu me lembro da época que a gente colocava adesivo no carro, dizendo em quem a gente ia votar. Eu também me lembro dessa época. E nessa época, o PT e o Lula já existiam. A gente viveu uma polarização entre PT e PSDB no Brasil por muitos e muitos anos. E a gente conseguia ir votar vestindo a nossa camiseta, colocando um adesivo no peito, adesivando o nosso carro para mostrar qual era a nossa preferência, sem ter medo de sofrer uma agressão. Esse medo da agressão física, esse medo da agressão verbal, essa tensão permanente, esse clima de ódio generalizado, ele nasce, da forma como a gente tem percebido agora, com o bolsonarismo. E, enfim, para comprovar esse argumento é só a gente pensar de fato no que a gente vivia no passado e no que a gente vive agora. Agora a gente vai falar um pouco dos medos provocados nesse período eleitoral que não tem alicerce na realidade. Nesse contexto que eu descrevi, dos vínculos frágeis, enfim, da crise econômica, no qual estamos todos inseridos, em maior ou menor medida, apreensivos, aparecem por aí conteúdos de propaganda que nos afligem demais. Vamos endereçar alguns deles? Drogas e aborto têm aparecido com bastante frequência nas discussões políticas e de forma bastante superficial. Parece que um presidente eleito, qualquer que seja ele, pode impor a sua vontade, qualquer que seja ela, sobre esses temas, alterando todo o nosso ordenamento jurídico numa canetada. Isso é mentira. A coisa numa democracia não funciona assim. Eu repito o meu argumento da nossa experiência prática. O PT governou o país por 14 anos, período no qual os seus opositores, com mais ou menos razão, acusaram o partido, acusam o partido de ter cooptado, de ter controle sobre o Congresso e o STF. E passados esses 14 anos, a gente continuou tendo as drogas criminalizadas. Aborto idem. Não seria agora, com um Congresso não alinhado, que isso mudaria. Ainda que existisse vontade nesse sentido. Essa minha afirmação deixará os meus ouvintes felizes ou tristes a partir da sua posição pessoal sobre esses temas. Mas não é isso que eu estou debatendo agora. Não é questão de fundo. É a possibilidade prática de mudança que há tantos amedronta. Ela não é real. Estão te enganando. Outra coisa que eu tenho visto muito por aí é o medo da perversão sexual. Imagens sensacionalistas exibidas a rodo, como se a eleição do PT fosse transformar as ruas brasileiras num bacanal. Eu pergunto de novo, isso aconteceu? Não. Ser de direita não é sinônimo de ser uma pessoa boa, assim como não é sinônimo de ser uma pessoa boa ou ser de esquerda. Tem gente boa e gente ruim dos dois lados. Tem gente com o modo de vida com o qual você vai concordar e modos de vida dos quais você vai discordar nos dois lados. A gente já viveu 14 anos de gestão petista e igrejas não foram fechadas, famílias não foram destruídas. As crianças seguiram sendo objeto de proteção. O mal, ele pode aparecer até numa frase que se revela num descuido. Ele é geralmente assim que ele aparece, no ato falho. A gente pode assistir ao trecho triste de uma entrevista recente na qual o presidente Jair Bolsonaro diz ter pintado um clima entre ele, um homem de 67 anos e menino de 14, 15 anos em posição de vulnerabilidade. Os defensores ávidos do presidente vão me dizer não foi isso que ele disse, mas se ele disse não foi isso que ele quis dizer. E se foi isso que ele quis dizer, na verdade você precisa olhar o contexto porque no contexto que ele quis dizer não teria o sentido daquilo que ele disse. Eu entendo essa tentativa insana de justificar. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas coisas que são ditas, nesses atos falhos, porque essa compreensão é muito mais perigosa. Essa naturalização da sexualização de crianças e adolescentes é muito mais perigosa do que qualquer música que possa tocar na rádio. Isso é a sexualização precoce das nossas crianças. O olhar que recai sobre uma menina e vê nela uma mulher com a qual pode rolar um clima. E eu posso citar outro fato, mas quem não se lembra daquela live em que Bolsonaro faz uma piada de teor sexual com a afirmação Comecei cedo, dita por uma menina de 10 anos. 10 anos. O mal pode aparecer nos detalhes e é preciso falar sobre ele para que de fato nós protejamos as nossas crianças e adolescentes. O que ameaça as nossas crianças e adolescentes é o nosso silêncio. É a omissão em entregar para as autoridades competentes as provas que se diz ter sobre abusos sexuais tenebrosos. É a omissão em entregar às nossas crianças repertório para reconhecerem os abusos que na maioria dos casos acontecem dentro de casa por pais, padrastos, avós, irmãos, primos. O discurso que nega a essas crianças a educação fundamental para que elas saibam os limites do acesso ao próprio corpo é o que vulnera essas crianças. Ah, mas essa é uma lição que se aprende em casa dentro da casa onde acontecem os abusos. O que ameaça as nossas crianças é a fome, o desamparo. É o abandono paterno naturalizado por uma sociedade que ao demarcar o espaço do homem e da mulher diz que é só da mulher o espaço do cuidado com a casa, com os filhos. O que ameaça as nossas famílias é essa mesma sociedade que admite a violência masculina. Aquilo que começa no discurso se disfarça de piada acaba em mulheres suportando um cotidiano de violência, inclusive física. Quem reiteradamente agride as mulheres no discurso é quem ameaça as nossas famílias e as nossas crianças. O que ameaça as nossas famílias é um discurso de submissão feminina que impede que essas mulheres independentes, intelectual e financeiramente dos maridos abandonem um ambiente nocivo. Ameaça as nossas famílias o discurso que afirma que homem é assim mesmo. Justificando a hipocrisia dos homens que votam pela família enquanto sustentam as suas amantes e ignoram os seus filhos e o bem-estar do lar. Ameaça as nossas famílias e crianças o descaso com a vida. Quantos serão os órfãos dos quase 700 mil mortos por uma pandemia negada pelo discurso contra a vacina? Quem vai chorar com eles a insensibilidade de um gestor público que confrontado com a morte do seu povo diz E daí, quer que eu faça o quê? Eu não sou coveiro. Para em seguida imitar em forma de deboche pessoas morrendo com falta de ar. É esse o exemplo que nós queremos para as crianças que construirão o nosso futuro? Desde a redemocratização nós tivemos sentados na cadeira do poder executivo lideranças distintas. Muito nós poderemos falar sobre cada uma delas. Nenhuma alcançou esse grau de desumanidade. Se você já perdeu nessa vida alguém que você ama coloque-se no lugar de um compatriota que viveu na pandemia essa dor. Pensa aí na pessoa amada que você perdeu e imagine alguém publicamente imitando em tom de deboche os minutos que antecedem a sua morte. Eu não perdi pessoas para a Covid. Mas eu perdi um pai. E a cena macabra de um presidente imitando em tom de troço os doentes com falta de ar me faz doer como se ele imitasse para fazer piada os últimos minutos de um homem caído no chão depois de ser atropelado num acidente automobilístico. É assim que a gente faz para sentir a dor do outro. É assim que a gente segue sendo gente. Esse tipo de conduta não pode ser minimizada porque ele fala umas besteiras de vez em quando. Essa seria a sua reação se a piada fosse com a sua dor? Com a morte de quem você ama? Certamente não. Um último ponto. Eu tenho visto circular de forma reiterada um discurso de que o nosso poder judiciário, STF, TSE, está cooptado a favor do PT. E a minha pergunta é simples. Como é possível que um partido mande numa Suprema Corte e essa Suprema Corte permita que a principal liderança do partido não dispute as eleições de 2018? Se o PT controlava e controla o Supremo, se fraudou as eleições, como repetidas vezes acusou o Bolsonaro, como é possível que tenha sido ele o vencedor, Bolsonaro, das eleições de 2018? Vocês percebem que isso não faz o menor sentido? Esse discurso de perseguição parece colar com muita gente, que passa a ver no Bolsonaro um mártir perseguido por todo o sistema. Abram os olhos. Ainda que vocês decidam por essa opção, saibam que ele é um homem que opera a política há 30 anos, colocou na política toda a sua família. Faz parte hoje do partido com a maior bancada no Congresso, partido do qual é líder o Valdemar da Costa Neto. O Bolsonaro se abraçou indissociavelmente com a velha política, o Centrão. Ele disputou as eleições de 2018, ganhou e sentou na cadeira. Sem fraude. Sem que o STF tentasse impedi-lo. E, no entanto, muita gente continua repetindo esse discurso. Façam as escolhas que vocês quiserem. Só parem, por favor, de cair em histórias da carochinha e de deixar que despertem em vocês um medo desarrasoado por ameaças que não são reais. Jogue no rosto um pouquinho de água fria e vamos cair na real. Por favor, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos.